Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui, hoje é dia 29 de outubro Estou aqui onde vai ser o cantinho da Fires Reis Novo A gente conseguiu realizar mais um projeto Seria feliz no ano que vem, mas concretizou esse ano de 2019 Estou muito feliz e quero compartilhar com vocês Que a gente pegou um espaço onde ele acabou de ser construído Então está fazendo toda a parte de instalação, de iluminação, tudo Então assim, vou mostrar para vocês porque ele está totalmente crudo sem nada E a gente vai fazer todo o trabalho para transformar ele no nosso cantinho da Fires Reis E eu quero compartilhar com vocês Então assim, eu ainda estava aguardando para poder passar, para falar melhor Eu acho que é muito importante quando você tem um projeto Você guardar um pouco para você, para sua família Você orar, você concretizar E depois sim, começar a fazer a divulgação tudo certinho Mas coincidiu que justamente hoje vai ter uma matéria da TV Morena Da Rede Globo feita comigo, como empreendedora Então eu quis compartilhar com vocês E mostrar para vocês, tá bom? Então eu vou dar um giro aqui no meu cantão Que não é mais cantinho Deixa eu tentar pegar Só para vocês terem ideia do tamanho que vai ser aqui o cantinho Agora que a gente vai ter Aqui eu estou no finalzinho dele Vou dar um giro aqui para vocês verem o tamanho dele Olha isso daqui, quer ver? Eu vou dar uma girada ali para vocês verem Aqui, por si Essa aqui é a frente todinha dele, ó É muito grande Começando aqui, ó Aqui é uma porta Mais uma outra porta Tá? Deixa eu ver Mais outra Ele é muito grande Ele tem 180 metros quadrados Muito grande Mesmo Tá? E, ó Nas extremidades A gente está fazendo hoje as instalações Como eu disse É um prédio novo Acabou de construir Então A gente está fazendo a instalação Aqui Vão vir colocar a placa hoje Aqui E aí a gente está fazendo o projeto De como vai ficar a loja montada Em si Do certinho E eu vou mostrar a frente para vocês também Dá uma olhada Ó Desde aqui Pegando aqui assim Girando Toda essa estrutura É a loja inteira, tá? Não é a galeria É lá inteira É a loja todinha A gente vai estar colocando A placa Tá Como é que fica? Ó Deixa eu só abrir O pessoal tem uma ideia do tamanho do salão, né? É bem grandão E aí Aqui ainda tem a frente todinha A vitrine Como é que vai ser, Marcio? Mostra aí Aqui Aqui O espasso do estoque Depende do centro Aqui Colocar A propriedade Do lado do carro O lado do carro E ali Nessa parede Aqui A gente vai colocar uma dispensória Também Que descreve Nessa parte À frente Como é que vai ser a entrada E sair da mercadoria Pra fazer uma volta A minha grande Pra pessoa que estiver aqui E receber a pessoa que está chegando ali para retirar a mercadoria Aqui, esse espaço aqui, aqui direto aqui a gente vai fazer uns 5 metros de prateleira de porcelanas A prateleira é grande, de uns 2 metros e meio de porcelana Aqui a gente vai ficar o chocô com a decoração dela tinha E essa outra coisa é mais bonita Isso, a decoração Ali o paredão de bolo O famoso paredão de bolo vai ficar aqui Vai ser meu paredão de bolo famoso Ele é em cima, 5 metros E aqui vai ficar a partilheira das flores E isso aqui, as flores, que a gente já fez o projeto E aqui vai ser a recepção, a gente vai entrar A gente tem a opção de entrada aqui, aqui, aqui e ali Só que a gente vai fazer o pitú por fazer aqui nesse cantinho A recepção vai entrar E aqui, ó, vai ter uma divisória aqui nesse risco Porque aqui vai ser a recepção E ali dentro vai ser o meu estúdio de gravação Meu escritório e meu estúdio Que vai ficar Então é isso Esse aqui é o projeto E aí depois a gente mostra para vocês na real Agora a gente vai na madeireira E aí 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 E aí